Galera do bloco, boca maldita, vai, 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 ui, ai, 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 calma mulher, ei Jesus Homem no céu, solta o macum verão, vai, vai Vai com medo, vai com medo, vai com medo Tô nem aí, tô nem aí Você quer uma dança? Vai matar, vai matar Vai, 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 vai Para, vai, para, vai Eita, vai derrubar a menina, pô Eu vou virar, me chum, vai 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 Sota, vai É bom demais Eu quero dançar Não, joga não, joga não Eu quero dançar Tomei aí, tomei aí Quero dançar Tomei aí Homem, vá pra esse lado aqui Agora lascou, agora lascou Pagunçou, foi tudo Vai com medo, vai com medo, vai com medo É bom demais, Júnior! Ai, Mata! Pichipapara! Pichipapara! Aô, coração! Seresta do Luquinhas! Pra beber e se apaixonar! E essa dói no coração, viu? Vira o cor! Bebê junto com ela Numa cama de capim O céu foi testemunha E aquela se entregou pra mim A lua nos olhava Chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheiro dela Só um Deus pra não pegar Meu corpo transpirava De repente era amanhã Dois corpos tão ardentes Com frescor de hortelã E a brisa que passava Se fazia de leição Fiquei visgado nela Como peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aperta pro paraíso Os sonhos seriam pra sempre A realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Eu estive junto com ela Numa cama de capim O céu foi testemunha E aquela se entregou pra mim A lua nos olhava Chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheiro dela Só um Deus pra não pegar Só um Deus pra não pegar E o corpo transpirava De repente era amanhã Dois corpos tão ardentes Com frescor de hortelã E a brisa que passava E a brisa que passava Se fazia de leição Fiquei visgado nela Como peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aperta pro paraíso Os sonhos seriam pra sempre A realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Aô, amor! Essas festas A cabeça da galera do Soares Aquele abraço A outra galera por você A cabeça é rolê Música 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 Se eu morri as duas Eu parei a beza Quase mata Eu tento fazer Cachanga Para o bota A pessoa toca a rava E botou ninguém Totó no Fábado E botou Totó no Fábado Ninguém Totó no Fábado E botou Totó no Fábado O xíza E botou E botou O xíza E botou E botou Totó no Fábado E botou O xíza O xíza O xíza É bigãozinho do pohão Viva! Se inscreva no canal 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 Através dessa parede Eu flagrei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio O caminho da fonte Confesso que estou com medo Mas nenhum de nós Eu vi você chorando Tá sonido Traz mais uma A minha mulher Eu sei o que falar Tá sonido Traz sonido Mais uma Agora eu tô sozinho Pra se apaixonar Pra se apaixonar e tomar cachaça Quando a noite Quando a noite Eu vou te apaixonar 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 Assim Eu vou te apaixonar 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 Você passou por mim Eu vou te apaixonar Eu fiquei olhando Muito tempo para Eu não consigo esquecer Do jeito que eu encontrei você Eu tava com os amigos E de repente eu te vi Eu me senti tão feliz Tão emocional Hoje eu agradeço um pouco de você, o seu namorado Eu não consigo esquecer, do dia que eu vi você Você passou por mim, eu fiquei ali parada A mulher mais linda, passou do meu lado Hoje eu agradeço a Deus com você, o seu namorado Eu não consigo esquecer, do dia que eu conheci você Você estava tão linda, me passou por meu lado Eu fiquei ali parada, muito tempo admirada Você olhou pra mim e fiquei apaixonada Você estava tão linda, eu me apaixonei Na minha vida eu juro que nunca tinha visto alguém assim Fiquei apaixonada, você passou por mim Você estava linda, me deixou apaixonada E a mulher mais linda, passou do meu lado Era você, era você, meu amor E a mulher mais linda, passou do meu lado Oh mulher covarde, depois que a gente terminou Teve coragem de passar com o outro na minha frente Só pra jodiar Só pra mal tratar, o pior é que tá tão certo Hoje eu tô sofrendo E a mulher é culpa sua, se meu coração tá doendo Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber Pra ver se esqueço de te amar Oh mulher covarde, depois que a gente terminou Teve coragem de passar com o outro na minha frente Só pra jodiar Só pra mal tratar, o pior é que tá tão certo Hoje eu tô sofrendo Hoje eu tô sofrendo É culpa sua, se meu coração tá doendo Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber Pra ver se esqueço Hoje eu tô sofrendo É culpa sua, se meu coração tá doendo Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber Pra ver se esqueço De te amar Sucesso pro negão Me acabando de beber Você mete o dedo Tira o dedo Você mete a mão Tira a mão E faz o que pode Quem não pode pode não Você mete o dedo Tira o dedo Você mete a mão Tira a mão E faz o que pode Quem não pode pode não Mas aqui pode, aqui pode, aqui não pode Isso é porro pesado, meu padrão Você mete o dedo, tira o dedo, você mete a mão Tira a mão, faz o que pode, quem não pode, pode não Você mete o dedo, tira o dedo, você mete a mão Tira a mão, faz o que pode, quem não pode, pode não Mas aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui não pode Aqui pode, aqui pode, aqui não pode Mas aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui não pode Mas aqui pode, aqui não pode Simbora, vai lançar seu menino, forró pesado, no volume C Eu tô chonado, chonado, chonado por você Eu tô chonado, chonado, chonado querendo te ver Quando eu te vi, eu me apaixonei Seu jeito de menina, eu me encantei Amor à primeira vista, não dá pra esquecer O meu pensamento só me tem você Eu troco tudo nessa vida, pra te conquistar Vou fazer de tudo pra você me amar Eu vou falar pra todo mundo como eu estou O que eu estou sentindo por você, amor Eu tô chonado, chonado, chonado por você Eu tô chonado, chonado, chonado querendo te ver Eu tô chonado, chonado, chonado por você Eu tô chonado, chonado, chonado querendo te ver Quando eu te vi, eu me apaixonei Seu jeito de menina, eu me encantei Amor à primeira vista, não dá pra esquecer O meu pensamento só me tem você Eu troco tudo nessa vida, pra te conquistar Vou fazer de tudo pra você me amar Eu vou falar pra todo mundo como eu estou O que eu estou sentindo por você, amor Eu tô chonado, chonado, chonado por você Eu tô chonado, 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 chonado querendo te ver Eu tô chonado, chonado, chonado por você Eu tô chonado, chonado, chonado querendo te ver Eu tô chonado, chonado, chonado querendo te ver Vai lá na hora, vai Essa morena vem na malé molência O novinha respeitava, cheia de experiência Chega de bocinho, botando pressão e vai descendo vai O tricarra bita no chão Essa morena vem na malé molência O novinha respeitava, cheia de experiência Chega de bocinho, botando pressão e vai descendo vai O que carra bita no chão O novinha experiência na malé molência Rebola pro pai, agora aqui Senta, 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 você se experimenta Só que a respeitada vai na malé molência Senta, senta, você se experimenta Só que a respeitada vai na malé molência Chapa, chapa, vem na malé molência Essa morena vem na malé molência O novinha respeitava, cheia de experiência Chega de bocinho, botando pressão e vai descendo vai O que carra bita no chão Essa morena vem na malé molência O novinha respeitava, cheia de experiência Chega de bocinho, botando pressão e vai descendo vai O que carra bita no chão O novinha experiência na malé molência Rebola pro pai, agora aqui Senta, 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 você se experimenta Rebola pro pai, agora vai Senta, senta, você se experimenta Só vi a receita da vaina, não é maluja Senta, senta, você se experimenta Só vi a receita da vaina, não é maluja Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Eu sei que vai dizer que a saudade cura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Voltou Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Voltou Eu sei que vai dizer que a saudade cura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração É mulher marvana Faz isso comigo não